O benefício odontológico, ele evoluiu muito nos últimos anos. Se a gente olhar para pesquisas de preferência de benefícios dos colaboradores das diversas empresas no Brasil, o benefício odontológico estava para lá de décimo lugar, a coisa de 12, 13, 14, 15 anos atrás. Hoje, o benefício odontológico, ele está em terceiro lugar entre os benefícios mais pretendidos pelos colaboradores das empresas. Eu diria para você que benefício saúde e alimentação é uma obrigação. E o dental que vem em terceiro, ele já é um grande diferencial que as empresas estão oferecendo. Sem dúvida, hoje, faz parte do rol dos principais benefícios de retenção. Nós temos duas linhas de produtos muito importantes. Uma que é o SPG, que é o Bradesco Dental, que existe uma associação entre o Doutor Prev e o Bradesco. E a gente opera esse produto, o Bradesco Dental, que diria para você que é o produto que é hoje mais comercializado, no Brasil, em termos de planos odontológicos. O Doutor Prev tem uma outra linha de produtos, chamada PME, o Doutor Prev, que a gente distribui dentro dos canais de distribuição de corretores da Doutor Prev. São duas linhas de produtos parecidas, focadas para empresas até 50 vidas. Estão falando aí de 20, 30 funcionários, 40 funcionários, que estão consumindo esse produto. Sem dúvida, o que mais cresce no Brasil é essa linha de produto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto